Salve, meus queridos! Aqui é o professor Flávio e essa mensagem para todos os meus alunos, alunos maravilhosos que me dão tanto orgulho e me fazem sentir tanta saudade. Pessoal, lembra do nosso vídeo motivacional? Eu quero reforçar aquilo que eu disse, que vocês não estão sozinhos. Se animem, galera! Vamos trabalhar juntos, vamos superar isso juntos. Os professores estão com vocês e eu, professor Flávio, estou com vocês. Contem com o professor, eu estou aqui à disposição de vocês. Estou na corrida, editando meus vídeos, vídeo-aulas que estamos fazendo, vai ser muito bom. Mas eu quero dizer que a escola está com vocês. Fiquem firmes, aguentem as pontas. Estamos trabalhando para o bem-estar de vocês. Vai passar essa pandemia, vai passar essa quarentena e vamos sair disso muito melhores. E os laços que nos unem estarão mais fortalecidos. Eu amo vocês. Essa é a minha mensagem. Sou o professor Flávio e é fim de transmissão. Valeu!